Os bolsonaristas estão reclamando do ministro Ricardo Lewandowski porque participou de um seminário do MST. E daí? O MST produz comida, inclusive. Vocês produzem o quê, além de dignidade? O ministro Ricardo Lewandowski discursou nesse evento do MST hoje, um seminário da Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica na região metropolitana de São Paulo. Lewandowski falou sobre democracia, defendeu uma maior participação popular no processo democrático, falou essas coisas e foi criticado pelos bolsonaristas. O senador Rogério Marinho, por exemplo, escreveu o seguinte nas redes sociais. Não acredito que o eminente ministro Ricardo Lewandowski tenha questionado a democracia representativa brasileira, defendido a revogação de leis como as reformas já conquistadas ao lado do PT e do MST. Só pode ser fake. Já Eduardo Girão, recém-filiado ao Partido Novo, afirmou o seguinte. Desrespeito. O ministro do STF vai a evento do MST, mas se recusa a ir ao Senado dialogar sobre democracia e liberdade, mesmo com convite aprovado por unanimidade na Comissão de Transparência da Casa Revisora da República. Quem sabe eles compareçam se marcarmos a próxima, na Europa ou nos Estados Unidos. Justamente por causa dessas coisas, que, aliás, querer a sua companhia fica muito difícil. Quanto ao senador Rogério Marinho, por que o senhor não vai ver o que foi dito efetivamente pelo ministro? Para ver se o ministro atacou a democracia representativa. Não, ele diz que ela tem de ser mais representativa e tem de ser participativa também, mas isso é o que diz a Constituição, meu senhor. O Rogério Marinho, você está querendo estrear como líder de, assim, líder de extrema-direita? Era, né? Mesmo quando estava lá entre os tucanos, pelo visto era extrema-direita. Mas está ruim ainda, não conseguiu afinar o discurso. Ah, agora o alvo é o ministro Ricardo Lewandowski? Que coisa vergonhosa.